É tantos dias de luta que eu tô virando faixa preta. O cara que veio do interior pra Porto Alegre aqui, e andou pela rua aí de noite, passou num beco escuro, e soltou uma grão de canivete nele, gritando, perdeu, 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 e ele disse, não, o importante é competir, entrega tudo que tem de valor. Ah, me joguei nos braços dele. O podcast é em Porto Alegre. A primeira coisa que o pessoal do interior pensa, isso é, eu vou passar na ponta do Guaíba, vai tá aberta. A minha avó quebrava tudo que tinha dentro de casa pra correr, tropeçava nos cachorros e tudo, pra poder olhar o helicóptero passando. Pensa aí aquela, né? Ó, eu acho que é da polícia, deu o roubo aí pra frente. É tantos dias de luta que eu tô virando faixa preta. O cara que veio do interior pra Porto Alegre aqui, e andou pela rua aí de noite, passou num beco escuro, e soltou uma grão de canivete nele, gritando, perdeu, 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 e ele disse, não, o importante é competir, entrega tudo que tem de valor. Ah, me joguei nos braços dele. O podcast é em Porto Alegre. A primeira coisa que o pessoal do interior pensa, eu vou passar na Ponta Guaíba, vai tá aberta. A minha avó quebrava tudo que tinha dentro de casa pra correr, tropeçava nos cachorros e tudo, pra poder olhar o helicóptero passando. Pensa aí aquela, né? Ó, eu acho que é da polícia, deu o roubo aí pra frente.